E como sempre, lembrando que não é uma dica ou indicação de investimento, apenas a exposição de um dos muitos jogos existentes na blockchain, o conteúdo desse vídeo é meramente a exposição, sendo de sua única exclusiva ou responsabilidade investir ou não em quaisquer projetos citados neste canal. Lembrando que ganhos passados não representam ganhos futuros e que investir neste mercado apresenta riscos. Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do CryptoJogos Eurobrose Stream, eu sou o Cademas e esse vídeo vai ser aquele vídeo que muitos me pediram, eu até demorei um pouquinho para fazer, mas a respeito de saques, então é do Fight Monday, a conversão em tokens, de Fight Club tokens, e também a retirada para sua carteira Marblex, E depois disso, como é que você consegue aí, não é, retirar e realmente transformar isso em alguma forma de dinheiro. Antes de tudo, eu queria mostrar aqui para vocês, a gente está entrando no menu, tá? Eu estou agora no celular, e só para deixar claro que a gente não consegue fazer aquelas transações necessárias para que a gente transforme o nosso Fight Money em Fight Club tokens. Para aqueles que não sabem, tem que sim ser baixado o jogo no seu computador, para que você consiga fazer todas as etapas. Você está vendo aqui no menu, não tem a opção, então todos os próximos passos serão feitos lá no computador. Antes da gente ir para o computador, mais uma coisa aqui. Vocês olharam aqui, quanto que eu tenho, né, de Fight Money, eu tenho aqui 31.641 Fight Money aqui, e esse foi um valor que eu consegui em torno de um mês jogando. Eu comprei os controles no dia 11 de novembro, na White List que teve, então eu consegui ali, né, tive o acesso, participei, e acabei comprando os dois controles. Esse foi o valor que eu juntei, mas, tem que também ter noção de que não foi só isso, ao longo desse período de quase um mês aí, e sim foram mais. Só que eu tenho dois controles que já estão no nível 5, e isso tem um custo elevado, até relativamente elevado de Fight Money, e também nós temos que imaginar. É que o controle, ele precisa ali também ser consertado. Então, vocês estão vendo aqui, né, meus dois controles no nível 5, isso aqui tem um custo considerável para se elevar, e eles também têm o custo deles de conserto. É importante subir de nível? Sim, é importante subir de nível, porque aí vocês conseguem ganhar pontos, né, atributos, para você melhorar também o seu ganho de Fight Money, e também para você melhorar a sua resiliência, ou seja, você vai precisar consertar o controle com menor frequência, vai pagar um preço aí mais barato também. Claro, quanto maior o nível, mais caro é o conserto, mas você balanceando bem essa questão da resiliência com a eficiência, você consegue aí um bom retorno de Fight Money. Eu falei a respeito de tudo isso em um outro vídeo que eu fiz no canal, e eu vou deixar aqui no card, para vocês verem depois, tá? Então, abram aí em outra aba, e deixem aí para depois, caso vocês não tenham muito conhecimento sobre controles. E vamos agora para o contador. Beleza, pessoal, estamos aqui agora, agora vamos clicar aqui no menu, a gente vê que tem a opção de central de trocas de token, que é uma opção que não existe no aparelho celular, vamos clicar sobre ela, clicamos, a gente pode ver aqui a taxa de câmbio, que são de 400 Fight Moneys por um Fight Club Token. Agora a gente pode clicar aqui em câmbio, compra diária também, câmbio diário, perdão, que é possível ser feito. Vamos colocar aqui o máximo, com tudo que eu tenho. Então eu conseguiria fazer hoje 79 Fight Club Tokens com 31.600 Fight Moneys, naquela taxa de câmbio. E um Fight Club Token está valendo, na atualidade, 96 centavos de dólar. Já chegou a valer aí 1 dólar e 60 centavos, mas esse é o valor atual dele. Então a gente pode ver aqui, né, 79 que poderia ser feito e vai precisar também de diamantes negros. Diamantes negros, 303 aqui, né, de 346 que eu tenho, que são necessários para que nós possamos fazer essa transição. Vamos dar uma olhada aqui na loja. Clicamos aqui na loja, diamantes negros e 400 diamantes negros saem por R$109,90. E 200 diamantes negros saem por R$54,90. Como eu preciso de mais ou menos 303 diamantes negros, em torno de R$75 o custo para transformar o Fight Money que eu tenho atual em 79 Fight Club Tokens. Fiz aqui a pesquisa rápida aqui no Google e o dólar está valendo aí R$5,31. Lembrando, é claro, que isso é extremamente variável, né, então amanhã pode ser outro valor. Vamos abrir agora uma calculadora aqui. Mal aí, pessoal, tive uns problemas técnicos aqui com o gravador aqui de vídeo. E no final das contas ele acabou, eu acabei fazendo, na verdade, a transição de alguns tokens e ele simplesmente foi lá e fechou e eu não consegui mostrar para vocês. Tá, então vocês podem ver que eu estou com menos Fight Moneys ali, 28 agora, né, 28 mil do Foros 31 que eu tinha antes. Mas vamos ainda continuar verificando isso, não é como se nada tivesse acontecido. Tá bom. Eu tanto usei aqui, né, o câmbio diário também, vocês estão vendo aí, 1 de 10 que já foi feito, antes era 0 de 10. Então eu passei 9, né, fiz a transição de 9 para a minha carteira e caí na carteira More Blacks, tá, pessoal? É só apertar lá, confirma que já vai. Então eu usei diamantes negros para fazer essa troca. Aí vocês veem também agora, né, que está custando menos. Vai depender muito também do número de tokens que vocês vão gerar, Então a quantidade de diamantes negros vão ser com base na quantidade de tokens que vocês vão gerar. Se eu fosse gerar 9, como eu já fiz, seriam gastos 34 diamantes negros aí, 34,63. Mas vamos brincar aqui com os números um pouco. Vamos considerar que eu transformei 79 tokens que eu tinha, com um preço de 0,96 centavos de dólar, 75 dólares e 84 aproximadamente. No preço do real atual, 5 reais e 31, seriam ao todo 402 reais e 71 centavos, tá? Aproximadamente a gente sabe que é bem variável essa numeração. E nós teríamos o gasto ali de diamantes negros. Como vocês viram anteriormente, seriam aproximadamente 75 reais em formantes negros. Então nós teríamos 327 reais e 71 centavos de retorno líquido com os fight money ganhos em um mês. Lembrando que aqui, pessoal, do controle, o controle aqui, eles estão, né, os dois no nível 5. A eficiência do meu controle está em 20, então isso com certeza ajudou muito a ganhar fight money e a resiliência também. De outra forma, o meu ganho ao longo desse mês seria muito inferior ao que vocês estão vendo. Também tem a questão do meu rank atual, que eu estou em ouro 1. Então, quanto maior o seu rank, maior os seus ganhos, não é? De fight money tanto na vitória quanto na derrota. Então isso faz sim muita diferença. Bom, pessoal, estou aqui na minha carteira agora, Mar Blacks, vocês podem ver que estou com 18 Fighters Club Token aqui, que são os tokens que eu passei, que eu vou estar aqui com os meus tokens. Então, se eu quisesse, por exemplo, retirar os tokens, eu preciso fazer com que eles venham na forma de Clyde TN ou então de Mar Blacks. Então, você precisaria ver, por exemplo, o Fight Club Token. E agora aqui no prédio resolveram furar a parede e você precisaria, então, fazer a troca aqui para MBX, tá? E se eu fizesse o máximo, eu ganharia 14 MBXL. Vamos fazer aqui essa troca, então. A gente vai ter aqui a taxa de câmbio que nós temos aqui. Então, nós podemos fazer essa troca em sim trocar. Aí eu preciso colocar aqui a minha senha. E pronto, aqui a transação foi feita. Vamos fechar, negociação concluída. Não tenho mais agora o Fight Club Tokens. Vou retornar aqui. Agora eu transformei tudo aqui em Mar Blacks Link. O que nós podemos fazer com esse Mar Blacks Link? Nós podemos vir aqui. Nós podemos transformar em Mar Blacks. Então, nós vamos fazer uma transformação aqui, né? De um para um mesmo. Então, a gente só vai trocar. Novamente, vai pedir para colocar a senha. Aqui, novamente, trocar com sucesso. E voltando aqui. Pronto. Nós temos agora a Mar Blacks. Não é que foi. Estou com 21 MBX aqui. Agora nós vamos dar uma olhadinha, então. Mar Blacks. Nós temos a opção aqui de enviar Mar Blacks para um endereço, tá? Então, vocês terem que colocar aqui o endereço da carteira de vocês. Lembrando que para esse envio de MBX, vai ser utilizado a rede da Clytian. Se tiver aí alguma corretora, alguma exchange aí descentralizada, onde vocês tenham interesse de fazer esse tipo de transação, né? Indico que vocês deem uma boa estudada a respeito também. Bem, eu, vou ser bem honesto, não tenho conhecimento de alguma que aceite o MBX. Eu já cheguei a ver que na Binance fazem o levantamento de preço, mas não sei se é só o levantamento de preço ou se vocês realmente podem ou não enviar para a Binance, tá? Mas uma forma, se vocês quiserem, é vocês transformarem a Mar Blacks de vocês em Clytian. Porque vocês tendo o Clytian, vocês vão fazer o mesmo processo, tá? No momento lá que vocês tiveram a Clyt, que é a Clyt, né? Vocês podem clicar aqui em enviar. E tem a opção do nome do usuário, porque as carteiras da Mar Blacks, elas têm nomes de usuários, né? Então você pode, sabendo exatamente o nome ali do usuário da carteira Mar Blacks, enviar diretamente para ele. Ou vocês colocam aqui o endereço da carteira de vocês na Exchange que vocês estiverem utilizando. No caso que a gente já tem aqui a Clyt, tá? Existe aí um certo risco, às vezes, de tentar enviar MBX para alguma corretora, algum lugar, mesmo que seja pela rede Clytian, né? E às vezes dá um problema dele não ser identificado, ou dele não aparecer ali na sua carteira dentro dessa outra Exchange. Então esse risco sempre vai existir. Na dúvida, você transformar aqui, né, os seus tokens Mar Blacks em Clytian, é uma forma aqui um pouco mais segura, tá? Então a gente conseguiria, por exemplo, no momento atual, lembrando que isso é extremamente variável. Nós estamos falando aqui de renda variável. Então às vezes se a pessoa acha que o que você está vendo aqui nesse vídeo vai ser a mesma coisa do que vai ser daqui a dois, três dias, tenha certeza de que não. Pode ser tanto para mais quanto para menos. E esse é um mercado que quem está aqui dentro tem que ter a plena noção, né, de que é o que é. E de que esse aqui é uma questão, né, céu e inferno da noite para o dia. E a gente tem aqui as opções de negociar as trocas, né, desses tokens aqui, né, de 21 MBX por aproximadamente 147 Clyts. E aí se eu quisesse eu enviaria esse Clyt para outro lugar. E aí seria aquele valor que a gente já meio que estipulou, tá? Lembrando que vai ter sempre uma taxa de gás em forma de Clyt também, para que seja enviado ali, né, para a sua carteira, para a sua exchange e tudo mais. E você precisaria trocar o Clyt, talvez aí por Buzz, ou então já, né, numa exchange você fazer a venda dessa Clyt por reais. E daí é mais ou menos aquilo que a gente mostrou ali atrás, né, do que eu mostrei ali atrás no vídeo, que a gente estava fazendo aquela suposição. Já removendo também o preço, que custou os diamantes negros, né, fazendo uma aproximação ali dos valores. E nós teríamos ali por volta, vai, de R$290 a R$300 de lucratividade. Claro, novamente, deixando bem esse ponto muito claro, mas muito claro mesmo, vai depender do controle que você estiver utilizando, de como você distribui os pontos. Vai depender também do seu nível que você tem, né, no campeonato, qual que é o seu ranking. Porque isso vai sim diferenciar o número de Fight Mannies que você ganha, tanto numa vitória quanto numa derrota. Então existem muitas variáveis aí, para você pensar a respeito. Mas espero que esse vídeo aí tenha ajudado vocês. E espero que possa ter sido aí, talvez, um incentivo aí para vocês irem, né, verificar um pouco mais, saberem um pouco mais do King of Fighters Arena. E talvez visualizarem aí a possibilidade, não é, dos criptojogos aí na vida de vocês. Claro, lembrando sempre que é um investimento de renda extremamente variável. Não é mais o que foi no passado de 2021, que você colocava um dinheirinho e na outra semana você já tirava esse dinheiro e depois era só lucro, só lucro, só lucro, tá? Então, não sejam gananciosos quando vocês pensarem em criptojogos. Pensem na questão da diversão e de vocês, às vezes, terem a possibilidade de gerar uma renda extra. Mas que muitas vezes vai caber aí um investimento também e que isso, às vezes, você pode perder tudo, tá? Tudo é muitas vezes exagero, mas pensem nisso. Tá certo, pessoal? Mais um vídeo a todos, bons jogos, bons investimentos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho